No último sábado, dia 27, a Polícia Militar foi convidada para participar do aniversário de 4 anos do Pequeno Joaquim na cidade de Rio do Sul, no Alto Vale do Itajaí. Segundo a PM, o tema da festinha foi Polícia e o sonho do Pequeno Joaquim é um dia ser policial militar. A Polícia Militar se fez presente neste evento, abrilhantando ainda mais o aniversário que será lembrado pelo aniversariante, convidados e também pela guarnição. A PM também desejou muitas felicidades ao Joaquim e agradeceu a essa admiração que possui pelos policiais militares. Clédson, com informações para a RWTV, o Alto Vale passa aqui. Clédson, com informações para o Brasil.